Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo. E aqui neste capítulo, Jesus diz, num determinado momento da passagem, que é transcrita por Allan Kardec, que quem escuta a sua voz, escuta a verdade. Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse daria um bom estudo, né? O que é a verdade? Jesus é a verdade da nossa vida. Porque existem muitas mentiras no mundo. O mundo apresenta muitas seduções, não é? E é necessário alertar a nossa juventude, principalmente, mas as crianças desde cedo, com relação às mentiras que o mundo traz para a gente. Nós temos que ter o cuidado de adverti-los, não é? Porque muitas vezes o mundo coloca que nós só vamos ser alguém na vida se nós formos detentores de bens materiais, por exemplo. Essa é uma ideia muito difundida, que alimenta a ambição das pessoas, porque faz disso uma necessidade. Poxa, para eu ser considerado alguém, eu preciso crescer na vida, eu preciso ser bem-sucedido, no sentido de ter bens materiais. Ou, eu, para ser considerado um homem de verdade, preciso ter muitas parceias sexuais, porque aí eu serei considerado viril e um homem bem considerado pelos meus pares. Essa também é uma mentira muito difundida na sociedade, não é? Então, nós temos que ter esse cuidado. O corpo bonito, não é? O corpo extremamente magro. E se eu estou fora dos padrões, eu me sinto inferior, não é? Nós temos que falar aqui da beleza de uma vida saudável, e não necessariamente uma estética de um corpo bonito, mas ter um corpo saudável. Inclusive, isso no Enem é muito cobrado, não é? O corpo saudável. Todas as questões do Enem envolvem a vida saudável, e não necessariamente a estética, quando eles falam em expressão corporal, quando tem questões lá no Enem de expressões corporais, não é? Que a estética do corpo também é cobrada no Enem, mas não uma estética no sentido de uma beleza simplesmente para contemplar, e sim, uma beleza de saúde, não é? Então, essa ideia é muito difundida hoje. A saúde do corpo, mas também ainda predomina na nossa sociedade uma ideia de uma estética física que leva as pessoas às dietas mais mirabolantes possíveis, que inclusive colocam em risco a sua saúde, não é? Para que alcance um corpo perfeito. Então, essa também é uma falácia muito difundida na sociedade e que nós precisamos alertar nossas crianças e jovens desde cedo, não é? A ideia de uma superioridade de uma etnia ou de uma raça sobre a outra, não é? Aquela ideia lá do passado, que os negros não tinham alma, isso ainda tem reflexos na sociedade hoje em dia em forma de preconceitos de toda a ordem, não é que nós devemos combater também. Nós devemos combater todos esses preconceitos e essas ideias falaciosas que ainda figuram na nossa sociedade. Jesus veio trazer a verdade, a verdade de que nós somos todos iguais, de que nós somos filhos de Deus, seus amados, de que nós somos irmãos, não é? A ideia de que a mulher é inferior ao homem, isso ainda repercute na nossa sociedade, não é? Na forma de machismo de todo gênero, não é? Então, nós temos que combater essas falácias através da verdade, não é? Da verdade que Jesus veio trazer através do Evangelho. Jesus sempre valorizou muito as mulheres numa época em que as mulheres eram consideradas seres inferiorizados, não é? E Jesus vem trazer toda a dignidade feminina desde aquela época. Então, Jesus diz isso, não é? Quem escuta a verdade ouve a minha voz. Isso é dito aqui nesse capítulo segundo de O Evangelho. Meu reino não é deste mundo. E neste mesmo capítulo, nós temos também o item O Ponto de Vista, que também é um item muito interessante a ser estudado. Não deixem de ler esse item, porque é um item revolucionário de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer para a gente que tudo o que nos acontece pode ser reinventado, revisto, reinterpretado. Porque se nós tivermos o ponto de vista de uma vida futura, de uma vida espiritual, Todas as decepções, as frustrações, as ingratidões, elas vão diminuir de tamanho. Elas não vão nos abater da forma como normalmente nos abatem. Porque nós estaremos colocados no alto de uma montanha. E aí nós vamos ver as coisas lá de cima. E as coisas nos parecerão menores. Isso é dito nesse item. Então nós devemos, desde pequenininhos, e é isso que a evangelização infanto-juvenil faz, é colocar as crianças e os jovens cada vez mais no alto dessa montanha. Mostrar para a criança, desde pequenininha, que ela é um espírito imortal, que ela está aqui de passagem para evoluir, para crescer, para amar ao próximo, para amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo. Então todos esses ensinamentos que são revolucionários, vão mudar o ponto de vista dessa criança e desse jovem. Combater o egoísmo, o orgulho, que segundo o livro dos Espíritos, são as duas chagas da humanidade, que obstam o progresso moral, orgulho e egoísmo. Então tudo isso é uma maneira de nós combatermos esse orgulho e esse egoísmo, através de uma ação evangelizadora. As histórias da nossa literatura infanto-juvenil e da literatura espírita também auxiliam muito no trabalho com o jovem. Para o jovem, eu sugiro os livros do Adeilson Salles, que são muito bons. Ele tem alguns livros de aventura, de romance para jovem. Então eu sugiro os livros do Adeilson Salles, que vocês podem recomendar a leitura, ler com o jovem, trocar ideias com o jovem. Isso fica muito legal mesmo. Fazer esse trabalho com seu filho, com sua neta, com seu evangelizando, porque a leitura compartilhada aproxima muito as famílias. Uma coisa que é legal também é o almoço, ou o jantar, ou o café da manhã. Enfim, uma refeição à mesa com toda a família todos os dias. Não abra mão disso. Eu aqui em casa não abro mão com o meu filho. Ele às vezes quer ir comer no quarto, eu falo, não, já falei, vai ser aqui na sala. Pelo menos o almoço, a gente almoça na sala. Por quê? Porque é um momento em que a família se reúne, televisão desligada, sem tecnologia, sem nada, para conversar, para trocar ideias, para dizer como foi o dia, o que espera do dia, como está se sentindo, o que tem feito na escola, o que tem lido, o que a mamãe tem feito. E aí a gente vai conversando, vai se olhando no olho, entendeu? Então a gente não tem que abrir mão. Eu li um artigo certa feita, que dizia que até suicídios são prevenidos com essa prática em família. Porque o jovem, a criança, se abrem mais. O evangelho no lar também ajuda muito. Eu já disse no programa passado, que agora eu estou fazendo o evangelho no lar todos os dias, tenho feito todos os dias, estou me sentindo muito bem, inclusive melhorou muito no programa, porque eu consigo ler o capítulo inteiro, para fazer a apresentação do programa, eu ia lendo as partes uma vez por semana, e agora eu já consigo avançar a leitura, então quando eu vou apresentar o programa, eu já tenho a visão do capítulo inteiro, porque eu já venho lendo a semana inteira e releio, vou lendo e relendo o capítulo. Então isso vai nos dando um conhecimento aprofundado da obra de Allan Kardec, estou participando de um grupo de estudo de O Livro dos Espíritos, virtual, então a gente vai se capacitando. Eu fiquei feliz da vida quando o meu Livro dos Espíritos chegou aqui pelo correio, porque quando eu fiquei doente, eu perdi meus livros, as pessoas foram dando os meus livros, eu não estava podendo responder pelas coisas, e foram dando os meus livros, e eu fiquei sem o Livro dos Espíritos, e aí eu adquiri o livro, agora chegou novamente aqui em casa, eu fiquei muito feliz, porque é um livro maravilhoso também, que eu pretendo inclusive estudar aqui no programa, depois que nós estudarmos o Evangelho. Então o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que eu li da doutrina espírita, depois do Boa Nova, que me deram, mas o que eu comprei mesmo foi o Livro dos Espíritos. Então é um livro maravilhoso também, que inclusive tem adaptações para a infância, para a juventude. São obras que mudam o nosso ponto de vista, fazem a gente ter uma visão mais aprofundada, tem um teor filosófico, de onde vim, para onde vou, quem sou, responde as nossas angústias. Eu me lembro que quando eu não era espírita, eu não tinha respostas para o estar no mundo, o que eu estava fazendo aqui no mundo? Quem era eu? Eu não tinha essa resposta. Era um grande vazio. Então a doutrina espírita, e isso é dito nesse capítulo também, o Espiritismo, vem trazer as respostas. Vem mostrar que muitas vezes a gente vai passar pelo sofrimento aqui nesse mundo, é um mundo de provas e expiações. Mas o que nos aguarda é uma vida com mais felicidade, à medida em que nós formos evoluindo. Então é uma doutrina de esperança, é o consolador prometido por Jesus. Mostra que as nossas dores terão um fim um dia. E só depende de nós que isso chegue o mais rápido possível. Só depende de nós. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então vamos semear o bem. Vamos procurar semear o bem sempre. Eu estava conversando com um professor e ele falou assim para mim, olha, eu não educo os meus alunos, eu apenas ensino. Porque não adianta nada, na família dele isso não acontece, com os amigos isso não acontece, então o meu trabalho é em vão. Então, gente, o nosso trabalho nunca é em vão. Nunca. Mesmo as horinhas de evangelização que eles têm semanalmente, que muitos evangelizadores também dizem que é muito pouco para mudar a realidade deles. Vamos semear. Vamos semear. De repente, a gente não vai colher agora, nem daqui a alguns anos, nem nessa vida. Mas o conhecimento plantado está ali e uma hora vai germinar. Tudo que acontece na nossa vida fica armazenado e na hora certa aquilo vem à tona. Então, a gente não deve subestimar o nosso trabalho de educador, não. Não devemos subestimar. Tudo que nós fazemos, no mínimo que nós fazemos, é importante. Quem nunca passou por isso, de se lembrar de uma professora e de uma lição que a professora passou para você há muitos anos? Por exemplo, quando eu era pequena, a minha professora passou uma lição para a gente. Ela falou que a gente deveria escrever uma carta contando os nossos segredos. Contando os nossos segredos nessa carta. E aí, a gente escreveu a carta. E no dia da reunião de pais, ela entregou a carta para os nossos pais, com os nossos segredos. Ora, nós nos sentimos traídos, né? Poxa, a professora entregou para os nossos pais. Ficamos revoltados com a professora. E ela falou assim para a gente, olha, vocês nem sempre têm que confiar nas pessoas. Cuidado. Mesmo eu que sou professora de vocês. Eu achei, assim, bem forte. Não estou aqui para julgar se ela fez bem ou se ela fez mal. Mas aquilo foi uma lição que eu aprendi. que depois eu passei por situações e que eu me lembrei dessa professora. Uma dura lição da vida que ela aplicou na gente. Entende? Não vou aqui julgar se ela fez certo, se ela fez errado. Estou só avaliando o que ela fez e que aquilo teve uma repercussão na minha vida. Posteriormente, que eu nunca me esqueci disso e me lembrei dela em algumas ocasiões da minha vida dessa atividade que ela passou. uma dura lição. Então, por menor que seja o nosso ato, nós estamos semeando. Nós estamos ali semeando o bem e a paz. Nunca subestimemos as nossas atividades. Às vezes, você não é um advogado, não é um médico, não é um engenheiro, mas você é um atendente de loja excelente. Eu mesma já tive a oportunidade de ir a locais e pensar assim, tomara que aquele atendente esteja lá, porque ele é muito bom. Fico torcendo para aquela pessoa que atende o público estar lá, porque ela resolve as coisas. Ela é uma pessoa de iniciativa, para cima, uma pessoa em que você confia que vai resolver seu problema. Quem nunca passou por isso? Não é? Então, são pessoas que fazem a diferença no mundo. E a gente precisa treinar essa criança, esse jovem, para ser a diferença no mundo. Como Gandhi já dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E não ficar reclamando. Hoje de manhã eu estava assistindo até uma palestra de uma budista falando sobre isso. Os malefícios, os perigos, ela usou essa palavra, os perigos da reclamação. A gente fica reclamando da vida. Também alguns estudiosos dizem que a gente está sendo contrário à nossa existencialidade quando a gente reclama. E que a gente deve aceitar mais a nossa vida tal como ela é. lutar para mudar aquilo que não satisfaz, mas não com reclamações e sim com atitudes. Com atitudes. Não é? Ela até cita esse exemplo. Se você está no trânsito e está muito engarrafado, você tem várias opções. Xingar, começar a reclamar, mas você também tem a opção de colocar no rádio uma música caso você tenha um rádio para relaxar, treinar a sua respiração nesse momento, se acalmar. É muito difícil, não estou dizendo que é fácil para ninguém, mas você tem opções de conduta. Você não é refém da situação. Entende? Certa vez aconteceu comigo uma coisa mágica. Eu estava indo para o meu trabalho, peguei o ônibus errado. Eram três horas dentro do ônibus para chegar ao trabalho e três horas para voltar. Era muito longe da minha casa. E aí eu peguei o ônibus errado, mas fui parar numa praia. Olha, mas eu fiquei tão encantada com a praia que eu nem me importei que eu estava atrasada, que eu tinha pegado o ônibus errado. Eu parei um pouco, olhei aquela praia linda e falei, nossa, que lugar lindo. lindo, lindíssimo. Nunca me esqueci desse dia. Sabe, então, muitas vezes, naquele dia eu consegui, mas outros dias eu não consigo, fico reclamando. Teve uma vez que eu fiquei esperando quatro horas uma consulta médica, já estava quase tendo um filho, como dizem por aí. Estava perdendo a paciência já, porque tem um limite. Mesmo ali eu fico lendo às vezes, cantando pra me acalmar, às vezes puxo uma conversa aqui, outra ali, mas fiquei quatro horas esperando a consulta, né? Então, a gente vai perdendo a nossa paciência. E aí, é necessário a gente parar, respirar, tentar se acalmar, reivindicar os nossos direitos, não é? Olha, não está legal, por que está demorando tanto, será que não dá para mudar a forma do atendimento, que era por ordem de chegada, aí as pessoas chegam muito cedo, pegam o número, enfim, aquela forma que algumas clínicas fazem, né? Enfim, colocar para esse nosso educando, a necessidade de fazer a diferença no mundo. E aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo, já encerrando o capítulo, tem o depoimento de um espírito que foi uma rainha na Terra. E ela relata a sua frustração quando chegou ao outro lado e percebeu que não tinha as diferenças que ela imaginava que iria ter por parte dos outros espíritos, né? E viu acima de si os seus subalternos, pessoas a quem ela humilhara e que no plano dos espíritos estavam em condições muito melhores do que ela. E aí ela faz uma reflexão em torno disso, que não são os bens materiais que nos diferenciam no mundo dos espíritos, que não é o poder, né? Não é o título, nada disso, que nos diferencia e sim a nossa bondade, a nossa doçura, a nossa gentileza, a nossa fraternidade, a nossa humildade, principalmente a nossa humildade, né? A caridade, ela menciona a benevolência para com todos, não é? E aí ela faz uma divertência, né? Para as pessoas pensarem nisso, pensarem em fazer o bem. e se prepararem para essa passagem para a vida espiritual, porque ela chegou lá totalmente despreparada, né? Chegou com valores que a frustraram, né? Então, esse capítulo é muito importante, nós vamos encerrá-lo hoje, né? É um capítulo muito importante, é considerado o eixo do ensinamento de Jesus, meu reino não é deste mundo, isso é dito nesse capítulo, e é colocado logo à frente da obra justamente por ser considerado um eixo dos ensinamentos de Jesus, meu reino não é deste mundo. Então, ele até diz, né? Que o nosso reino não seja deste mundo também, que as nossas esperanças estejam todas colocadas nesse reino de Jesus, né? Onde nós seremos muito mais felizes, mas por aqui nós devemos passar pelas provas, pelas expiações, com resignação, com fortaleza de ânimo e ajudando-nos uns aos outros. Porque é esse o trabalho que nós estamos fazendo com a evangelização infantil-venil, sendo semeadores da palavra do Cristo, não é? Procurando-nos auto-evangelizar, por isso que o nosso programa também tem essa essa face, né? De discutir o evangelho também, para que o evangelizador se evangelize, né? Tenha conhecimento da obra de Kardec, possa comentar a obra de Kardec, eu também estou me evangelizando com isso, né? É uma troca. Muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus, um beijo no coração. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela.